Bom dia, Dadá. Bom dia, consegui entrar. Consegui, o Dadá tinha mandado em Pera uma mensagem aqui. Acho que a gente pode, então, começar, porque a atividade é longa, não é? Então, pode começar, Arthur. Já abriu, não é? Já estamos transmitindo. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar essa cerimônia em homenagem ao professor Ezio Cordeiro, agradecendo a presença aqui dos professores Mário Carneiro, vice-reitor da UERJ, Jorge Carvalho, diretor do Centro Biomédico, Gunnar de Azevedo e Silva, professora do MS, presidente da Brasco, dos palestrantes da Mesa Redonda, professora Maria Andréia Loiola, José Gomes Temporão e Eduardo Levkovitz, que mais à frente eu vou apresentá-los, né, a cada um de vocês. Agradecer também a presença dos professores, né, de todas as pessoas que estão aqui presentes, dos funcionários e estudantes. Então, é com imensa alegria que a gente começa essa cerimônia, em que o Instituto agora, ele é o Instituto de Medicina Social Ezio Cordeiro. Então, uma homenagem, né, a quem tanto fez pelo MS, pela UERJ e pelo Sistema Único de Saúde. O Ezio foi um dos fundadores do MS, reitor da UERJ e um dos grandes nomes da saúde coletiva brasileira, sendo um dos idealizadores e realizadores do Sistema Único de Saúde. Em sua trajetória profissional, ele atuou como médico, docente, pesquisador e gestor. Suas reflexões e propostas inovadoras no campo da saúde, na crítica do complexo médico-industrial e na busca pela equidade, universalidade do acesso à saúde, moldaram toda uma época, inspiraram gerações de profissionais da saúde. Além disso, o Sistema também é sempre lembrado pelo seu caráter alegre, sempre generoso, com todos os seus colegas e alunos. Então, acreditamos, né, que com essa homenagem reconhecemos o seu legado e aceitamos o desafio de fazer que esse legado seja preservado e ampliado às novas gerações. Passo, então, a palavra ao professor Mário Carneiro, vice-reitor da UERJ. Obrigada, Mário. Bom dia a todos e todas. Cumprimento o professor Jorge, a professora Cláudia, e assim estou cumprimentando a todos os outros presentes aqui. E quero dizer que eu me sinto honrado em poder estar aqui nesse momento, participando desse evento. Um evento extremamente justo para uma pessoa que teve uma história tão bonita na universidade e no Brasil, participando de tantas conquistas na área da saúde. Acredito eu que essa não será a última homenagem ao professor Ezio. Eu acho que a universidade deve muito a ele e tenho certeza que outras virão. Mas essa é uma homenagem muito especial que está colocando na casa dele, né, o IMS, lugar onde ele sempre trabalhou, o seu nome. E isso é muito significativo, muito importante para toda a universidade. Então, eu queria parabenizá-los, parabenizar pela excelente demonstração de carinho e de consideração pelo professor Ezio. E eu tenho certeza que ele estará marcado para sempre na história dessa universidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Mário. Nós é que agradecemos aqui a sua presença e as suas palavras. Passa, então, a palavra ao professor Jorge Carvalho, diretor do Centro Biomédico. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado, Cláudia. E cumprimentando aqui o nosso vice-reitor, o professor Mário Sérgio, e a diretora do IMS, a professora Cláudia. Estendo cumprimento aos demais membros dessa mesa de abertura, demais espectadores. É uma honra muito grande estar aqui nesse momento, participando dessa homenagem justíssima ao nosso querido ex-reitor, Ezio Cordeiro, que marcou grandemente a nossa universidade com a sua gestão, que se caracterize mais uma das suas facetas extraordinárias de colaboração pública, no caso, na gestão da nossa universidade. que eu gostaria de enfatizar aqui essa sua marcante atuação como reitor, ex-reitor da nossa universidade, como um dos grandes reitores dessa universidade, tendo participado da criação de várias instâncias institucionais, entre elas o SEADES. Foi Ezio que recebeu a Ilha Grande do governo do Estado e proporcionou a criação do nosso Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável, com grande atuação dos estudos ecológicos e de meio ambiente. Ezio também participou, foi o criador, na sua gestão do Programa de Incentivo à Produção Científica e Tecnológica da nossa universidade, que é elogiado em todas as instituições de ensino e pesquisa do nosso país como uma grande criação. Então, o Prociência, que instituiu bolsas para pesquisa na nossa universidade, Ezio negociou também a vinda do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro para a nossa universidade, se transformando assim em uma das grandes unidades de produção acadêmica e técnico-científica da nossa universidade, do nosso Estado do Rio de Janeiro. Ezio também recebeu da CODAC o terreno situado em Resende, que depois veio a ser o local de instalação do Instituto de Tecnologia de Resende, uma outra unidade altamente produtiva da nossa universidade. Ezio criou um sistema de descentralização financeira que disponibilizava recursos para as unidades acadêmicas e seus departamentos. E, dessa maneira, incentivou muito, estimulou muito a atividade de produção acadêmica da nossa universidade, possibilitando diretamente a aquisição de recursos pelas unidades acadêmicas e seus departamentos. Sem falar que Ezio participou da primeira eleição direta para reitor das universidades brasileiras, sendo eleito, embora, como constasse da lista triplice encaminhada ao governador, então, Leonel de Bruzzola, não foi o escolhido para fazer a gestão da universidade nesse ano. Mas, depois, foi eleito também, em primeiro lugar, como reitor, também numa eleição direta. Bem, então, tudo isso que eu citei aqui marcam apenas alguns dos grandes marcos que Ezio deixou e que a universidade mantém até hoje na sua gestão. Então, gostaria de parabenizar mais uma vez o Instituto de Medicina Social por dar o nome de Ezio Cordeiro a essa instituição, a essa unidade, que é uma das unidades mais produtivas academicamente de nossa universidade, um celeiro de grandes profissionais devotados à saúde pública, à epidemiologia, enfim, é mais um marco da criação do nosso querido ex-reitor Ezio Cordeiro. Então, agradeço aqui, mais uma vez, o convite para participar dessa mesa de abertura e desejar a todos um feliz e muito proveitoso evento que homenageia Ezio Cordeiro. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Jorge, pela sua presença e também pelas suas palavras. Então, eu passo a palavra à professora Lunara Azevedo, nossa colega aqui no Instituto de Medicina Social e presidente da Brasco. Obrigada, Cláudia. Bom dia a todas e todos. Eu queria cumprimentar, começar cumprimentando o professor Mário Carneiro, que é o vice-reitor da UERJ, o professor Jorge Carvalho, diretor do Centro Biomédico, meus colegas Cláudia e Rosano, que estão à frente do Instituto de Medicina Social, todos os colegas e alunos aqui presentes, e dizer o seguinte, o Ezio Cordeiro, ele foi muito bem lembrado aqui na importância que ele teve para a UERJ, como disse nosso colega Mário, a importância que ele teve, a trajetória bonita na universidade, a importância para o Brasil, sem dúvida, a UERJ foi fundamental, foi um reitor que mudou, de fato, a UERJ, com a sua gestão, mas eu queria enquanto a presidente da Brasco, em nome da Brasco, dizer da trajetória do Ezio na saúde coletiva. O Ezio foi um dos fundadores do maior sistema universal público de saúde no mundo, que é o SUS. O Ezio, com sua capacidade de elaboração, mas com tudo que ele investiu, ele nunca abandonou a formação, o pensamento crítico, mas realmente a necessidade de construir alguma coisa. E o Ezio nos deixou esse legado. Estou muito emocionada de estar hoje, nesse dia em que ele está sendo homenageado no Instituto de Medicina Social, que foi o lugar que eu comecei a entender e compreender que a saúde era um bem enorme para toda a população. Foi lá que eu comecei a entender o que era a saúde coletiva e o Ezio foi meu grande professor. Ao nosso mestre, Ezio Cordeiro, ao nosso grande sanitarista, essas homenagens. fico realmente muito emocionada e parabéns ao Instituto de Medicina Social por essa iniciativa e é com muito orgulho que a gente sempre vai lembrar do Ezio em todos os lugares do Instituto. Eu queria dizer que, nesse ano, no quarto congresso brasileiro de políticas e gestão em saúde, o congresso da Brasco, o quarto congresso, foi instituído o prêmio Ezio Cordeiro para os melhores trabalhos. E esse prêmio vai ser sempre lembrado e continuado em todos os congressos de política. O Ezio merece ser lembrado por tudo que ele trouxe para a gente, por toda essa trajetória bonita e dizendo para vocês, ele não nos abandonou. Até o final, o Ezio estava presente no Instituto de Medicina Social. Então, ele merece que esse instituto tenha o nome dele. Viva o Ezio, viva o Instituto de Medicina Social, viva o Ezio, viva o SUS. Obrigada, gente. Obrigada, Gunnar. Muito obrigada. Eu acho que você, com as suas palavras, traduziu muito do sentimento de todos nós do Instituto e fora também do Instituto, quem trabalha, milita nessa área da saúde coletiva. Realmente, assim, emociona, acho que a gente pensar hoje, estarmos todos aqui reunidos em torno dessa homenagem ao Ezio. então, assim, eu gostaria também, antes da gente passar a palavra aqui aos palestrantes, de agradecer, né, ao Rossano Cabral Lima, vice-diretor aqui do Instituto, presente, porque, assim, foi junto com ele e com os outros membros do Conselho Departamental que nós pensamos nesse formato, nessa homenagem, discutimos, essa mesa redonda, né, para substituir o que seria a aula inaugural, né, da recepção aos alunos novos e, então, assim, novamente aqui agradecer. Eu vou fazer uma rápida apresentação de cada um dos palestrantes. Só um minutinho, porque eu anotei aqui para não esquecer de nada, né? Deixa só... Então, começar agradecendo, né, Cláudia, só um recado. Eu gostaria de pedir que quem não estivesse falando desabilitasse a câmera para poder aparecer na transmissão no YouTube só a imagem de quem está falando, porque, quando todos estão com a câmera ligada, aparece todo mundo lá. Muito obrigada, Elir. Obrigado. Então, a mesa redonda, né, ela está sendo composta pelos... Seguintes professores, a professora Maria Andréia Loyola, que é cientista social, mestre em antropologia social e doutora em sociologia pela Universidade de Sociologia de Paris 10, Nanterre. É professora titular emérita do MS, aposentada, foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e diretora do MS. Foi presidente da CAPES, subreitora de Pós-Graduação em Pesquisa da UERJ e diretora de Pesquisa convidada da Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais na França. Publicou diversos livros e artigos sobre temas na área de saúde coletiva. Atualmente, coordena o Centro de Memória do Instituto de Medicina Social Eze Cordeiro, que está, nesse momento, sendo implantado. Estamos numa fase inicial. Temos também a presença do José Gomes Temporão, médico, sanitarista, mestre em saúde pública e doutor em saúde coletiva aqui pela UERJ também. É pesquisador titular, aposentado da Fundação Oswaldo Cruz, foi ministro da Saúde durante boa parte do segundo mandato do governo Lula e atualmente é pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. é membro titular da Academia Nacional de Medicina. Então, também agradeço muito a presença do Temporão de ter aceitado participar dessa mesa. E Eduardo Levkovitz, que é nosso colega no Instituto de Medicina Social e médico com especialização e mestrado em saúde pública e doutorado em saúde coletiva aqui também pelo MS e UERJ. É professor do MS com mais de 40 anos de experiência em docência e pesquisa nos temas de políticas públicas, sistemas comparados de saúde, proteção social, estudos sobre a América Latina, economia política do setor saúde, planejamento, financiamento e gestão de sistemas e redes integradas em cooperação internacional. Simultaneamente, desempenhou cargos técnicos e diretivos na gestão do sistema de saúde em nível municipal, estadual e nacional do Ministério da Saúde e no antigo INAMPES, internacional na OPAS, OMS e no sistema Nações Unidas, onde exerceu funções diplomáticas de chefe de missão e representante. Atualmente, coordeno mestrado profissional em política, planejamento e administração e saúde do MS. Então, muito obrigada, Dadá. Queria agradecer muito o aceite de vocês para comporem essa mesa redonda cujo nome é Eze Cordeiro Trajetórias e passo a palavra então a vocês. Então, acho que Maria Andréia gostaria de começar? Está sem... Está bom. Está me ouvindo? Sim, sim. Ok. Primeiro de tudo, bom dia a todos os participantes aqui desta mesa, no fim desse evento, na verdade. Eu gostaria inicialmente de agradecer aos diretores do MS, a Cláudia e o Rosano, pelo honroso convite para participar dessa mesa que, digamos assim, é a mesa inaugural do ano eleitivo de 2021, que promete ser um ano bem complicado. e devo dizer também que é, sim, com imensa emoção que eu estou aqui para falar do Eze Cordeiro neste evento que talvez eu acho que é o primeiro evento do MS com o título, com o MS já com o nome de Eze Cordeiro, Instituto de Medicina Social Eze Cordeiro. Eu conheci o Eze em 1975. Eu havia chegado no exílio e, como professora aposentada pelo 477 da Junta Militar em 1969, entre outras sanções, eu estava proibida de trabalhar em instituições públicas. Assim, ao retornar de Paris, me tornei professora da PUC de São Paulo e pesquisadora do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Essas duas importantes instituições agregavam muitos professores e pesquisadores compulsoriamente aposentados pelas ditaduras, sendo eu uma delas. O SEBRAP havia sido, inclusive, criado por eles, em especial pelos professores aposentados da USP. Assim, eu tive o privilégio de conviver com nomes notáveis da sociologia e da ciência política, como Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Chico de Oliveira, Paul Singer, Elza Berkó, entre outros. Dito assim, parece até que os militares me deram um prêmio ao me castigar. Isso a gente ressignifica 50 anos depois, mas posso lhes garantir que o exílio não é brincadeira, como sabem muitos dos que estão me ouvindo. Naquela época, ambas as instituições, tanto a PUC quanto o SEBRAP, viviam em crise financeira permanente. E assim, quando o Fiore me convidou para acrescentar mais uma instituição na minha vida, o Instituto de Medicina Social, o MS, eu não hesitei. Principalmente porque ele me lançou um desafio. Ele me disse, estamos formando um grupo para criar uma instituição e uma nova disciplina. E você pode contar com um salário fixo e verba para pesquisa fornecidos pela FINEP. Ou seja, alguma estabilidade naquela altura da minha vida. Quando eu cheguei ao MS, ele se localizava em três salinhas que ficavam no quinto andar da Faculdade de Medicina, na rua 28 de setembro, atrás do Hospital Presidente Rastro. Confesso que fiquei desanimada com a precariedade em geral que encontrei. Parecia mais um exército Branca Leone comandado formalmente pelo doutor Nelson de Moraes na prática, pela Nina Pereira Nunes e pelo Écio. A grença do entusiasmo em que eles irradiavam era de tal ordem que, como vocês podem constatar, o MS deu o que deu e eu nunca mais o deixei. Lá me aposentei, sou professora emérita e agora fui convidada por seus diretores, Cláudio Rosan, para dar início à criação do seu centro de memórias, o que muito me orgulha. Além de uma pessoa doce, trabalhadora e inteligente, o Écio era um homem de convicções. Ele estava convencido de que uma nova disciplina no campo da saúde no Brasil era povoada pela saúde pública e pela medicina preventiva, não poderia ter os mesmos objetos. Para ele, para a Nina, o social era o elemento novo que aparece nos títulos, tanto da medicina social como no de saúde coletiva, que nominou a Abrasco, hoje dirigido pela nossa colega Gunnar, Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, que ele ajudou a criar e dirigiu em 1979. E, certamente, foi para dar sequência a esse projeto que ele trouxe para o MS uma socióloga, Amadeu Luz, um cientista político, José Luiz Fiore, uma tropóloga, euzinha aqui, um filósofo, o Roberto Machado, que, por sua vez, trouxe como professor visitante o Michel Foucault, que, como muitos outros intelectuais, visitaram o MS naquela época. É claro que eu estou falando dos cientistas sociais do filósofo, porque os médicos como Reinaldo, Regazzi, o Eza, a Nina e outros já estavam lá no Instituto e também participaram desse início. Foi um momento riquíssimo. Eram jovens, animados, investidos. Mas o Eza sabia também que uma instituição de pós-graduação tinha que ter mestres e doutores. E, salvo engano, apenas nós, os cientistas sociais, tínhamos formação doutoral naquela época. Acho mesmo que só eu, Madel e Fiore, concluíram depois. E o Eza foi um dos primeiros médicos a concluir o mestrado sobre minha orientação, com o tema da indústria de medicamentos. Automedicação, o excessivo consumo de medicamentos, a dita e atrogênese, eram temas que se discutiam muito na MS sobre a influência do Ivan Lid. O Eza não era apenas criador de disciplinas e de associações de classe como a Brasco. Ele era, sobretudo, um homem institucional e sabia muito bem que, para criar, consolidar e ampliar instituições, era necessário ser também político e fazer política, tanto no campo acadêmico como no campo político partidário. No campo acadêmico, a atuação do Eza se deu, sobretudo, na batalha pela democratização da universidade. Ele liderou o importante movimento conhecido como a UERJ nos UNES, que, com a participação da Faculdade de Direito de Educação e de parte do Instituto de Biologia, pregava que a lista triples, a partir da qual o governador do Estado escolheu o reitor, deveria ser escolhida pelo voto de seus professores, funcionários e alunos, e não pelos membros do Conselho Universitário, como ocorria na época. O Conselho Universitário era formado em sua quase totalidade pelos catedráticos das diferentes disciplinas, contando com uma representação ínfima de alunos e funcionários. Em 1984, como já foi nomeado pelo diretor do Centro Biomédico, o ESO encabeçava a lista, mas como era afiliado ao MDB, partido que na época lutava contra a ditadura e, embora então o governador Neon Abisola fosse de esquerda, ESO não foi nomeado. Abisola escolheu o professor Charles Fahial, o terceiro da lista, um dentista, seu amigo, que permaneceu na reitoria até 1988. No pleito seguinte, o ESO encontrava cedido ao INAMPS e o representante da Faculdade de Letras, professor Ivo Barbieri, foi eleito e nomeado. No ano seguinte, a eleição direta para reitor da UESO foi finalmente incluída na Constituição Estadual de 1989. De volta à universidade, ESO foi eleito ao final da gestão do professor Ivo e, dessa vez, talvez por estar filiado ao PDT de Waldir Pires, o mesmo Brizola o nomeou. E ESO foi um reitor excepcional. Modernizou, informatizou a universidade, expandindo para além do campus de Maracanã. Criou a Faculdade de Formação de Professores em Bictos de Caxias, o de Engenharia de Produção em Resende, o Centro de Estudos Ambientais em Ilha Grande, entre outros que hoje já funcionam normalmente. Ele expandiu, principalmente e de forma notável, a pesquisa e a pós-graduação na universidade. Criou programas pró-ciência, posteriormente mantido e consolidado nas gestões subsequentes, programa de dedicação exclusiva destinada a estimular e facilitar o ensino pós-graduado, a pesquisa e a produção docente. Por coincidência, nesse período eu fui presidente da CAPES e fizemos uma ótima dobradinha, pois queríamos o mesmo para o ESA. Expandir, reforçar e aprimorar a pós-graduação. E eu aproveitei também como presidente da CAPES para reforçar o que o ESA havia investido com tanta dedicação, dar destaque à saúde coletiva. sem ter que enfrentar a poderosa área de medicina da CAPES, subdividida em várias medicinas, um, dois, três, quatro, até cinco. Mas eu consegui criar e autonomizar a área de saúde coletiva. Ela permaneceu como uma área ligada à grande área das ciências da saúde, mas não mais como uma área médica subordinada à medicina. com uma área autônoma, ela deixou de ser avaliada por um conjunto de médicos clínicos para ser avaliada por docentes e pesquisadores ligados à nova área, à saúde coletiva. Em suas origens, o curso do EMS era multidisciplinar, mas apenas no nível docente. Os alunos eram médicos residentes. quando eu fui diretora do EMS, eu consegui estender a multidisciplinaridade também para o corpo discente. E, sem dúvidas, facilitou essa autonomia. Um fato curioso com relação à minha ida para cá foi que, quando o ministro da Educação, o professor Murilo Ringel, me convidou para presidir, eu lhe disse preciso falar primeiro com o meu reitor. e o Ringel disse, deixa que eu falo. E não sei como ele conseguiu ligar para o UES que estava na Índia e pediu a ele se poderia ceder a um quadro da UES para ajudá-lo no MEC. Claro que o UES disse sim. O EMS sempre teve uma dupla função que, apesar de complicar sua vida, também enriquece. No início, ele oscilava entre a prestação de serviço ligada ao Grupo da Medicina Integral do Hospital Pedro Ernesto e a formação pós-graduada. Em 1985, com a saída de ES para o INAMPS e da maior parte dos seus quadros para ocupar cargos em diferentes níveis do governo, foi necessário definir se o EMS continuaria ou não sendo uma instituição de pós-graduação. Isto é, uma instituição acadêmica destinada a formar quadros para pesquisa, para a universidade e para as instituições de saúde. Com a vitória dessa tese, foi elaborado um programa de qualificação pós-graduada do Sidocentes do EMS e feito uma grande reforma de suas instalações físicas. E foi o ESCO que conseguiu os recursos para isso. E mesmo com as diversas saídas para ocupar cargos administrativos, seja na área da educação ou da saúde, como para presidir o Conselho Nacional de Educação, a Coordenação de Saúde da Fundação Sesgran Rio ou uma das direções da Agência Nacional de Saúde, ESIO nunca abandonou a universidade. E foi para ela que ele voltou, mais precisamente, como professor visitante do EMS em meados do ano 2000. Pouco dos fundadores desse instituto, como o ESIO, voltaram a casa que ele ajudou a construir. ele era visto andando diariamente pelos corredores do EMS, participando dos seus eventos, daqueles da universidade, dando aulas, recebendo alunos e batendo aquele papo gostoso no cafezinho da casa durante o tempo em que a doença que acabou o levando o permitiu. Portanto, nada mais justo do que o EMS chamar-se do Aravante Instituto de Medicina Social ESIO Cordeiro. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Andréia. A sua fala, eu acho que também nos emociona, pelo menos a mim, porque, assim, eu fui aluna dessa instituição quando você era coordenadora da POS, eu era aluna de mestrado, então, assim, tem uma lembrança muito grande, né, e depois como diretora do EMS. Então, eu acho que a Maria Andréia coloca aqui o quanto que, né, a sua própria trajetória se confunde com a trajetória do EMS e, ressaltando aqui, a importância que o ESIO Cordeiro sempre teve, ele realmente, acho que você terminou colocando isso, né, porque, assim, muitas gerações que já não tinham conhecido o ESIO naquela fase inicial tiveram a oportunidade de continuar convivendo com ele, depois, quando ele voltou à casa como professor convidado, né, e ele estava realmente sempre presente e sempre muito... Eu acho que essa marca do ESIO, né, essa alegria, generosidade, essa vontade de transmitir a todos esse seu conhecimento. E acho que a sua trajetória, ela caminha muito junto, né, essa trajetória do ESIO. Muito obrigada, Maria Andréia. Qualquer coisa. Fala. Eu devo... Eu quero... Eu sei sempre notado que eu me fixei na colaboração do ESIO, principalmente para a área acadêmica. Talvez o trabalho mais importante do ESIO que seja a criação do SUS, a participação, ajudar a criar o SUS, a universalização da saúde, o movimento sanitarista, etc., eu deixei propositadamente por fora, porque sei que o Dada vai falar especificamente sobre isso. Certo, é isso aí. Obrigada, Maria Andréia. mais uma vez. Então, eu vou passar a palavra ao José Gomes Temporal. Bom dia a todos. Bom dia, Cláudia. Muito obrigado pelo convite. Eu quero cumprimentar todos que nos assistem. ao Gunnar, presidente da Brasco e inúmeros amigos e queridos companheiros que estão aqui, nesse momento, participando desse evento. Para mim, que tive o privilégio de compartilhar, durante muitos anos, muitas décadas, da amizade do Ézio, através de uma longa trajetória, que eu vou falar um pouco aqui, é uma oportunidade única e que me emociona muito também. É sempre muito difícil falar de uma pessoa que você admira tanto, com quem você conviveu e trabalhou durante um longo período e que nos deixou precocemente, inclusive num contexto de muita dificuldade, de dificuldade de realização do luto. Mas, de todo modo, é um privilégio poder falar dessa trajetória muito rica, diversificada. E aqui eu só vou me referir aos momentos em que eu trabalhei diretamente com o Ézio, seja na dimensão acadêmica, seja na gestão pública, seja na qualidade da atenção à saúde, entre outros momentos. Bom, eu escolhi seis momentos dessa trajetória que atravessam algumas décadas para conversarmos aqui nesse nosso encontro. Esses momentos não obedecem necessariamente uma ordem cronológica, porque alguns deles se interpenetram e se superpõem. Mas o primeiro que eu queria destacar é exatamente o meu convívio com o Ézio na militância do movimento sanitário, do movimento da reforma sanitária brasileira, do Centro Brasileiro do Estudo de Saúde e também como aluno do Ézio na Escola Nacional de Saúde Pública. Eu não me lembro exatamente da primeira vez que encontrei com o Ézio, mas eu havia sido seu aluno em 1978, durante o curso de especialização em saúde pública que eu estava cursando na Ensp, eu era recém-formado, eu tinha me formado, em 1977, eu lia coisas do Ézio, ouvia o Ézio em eventos e reuniões, mas nós ainda não tínhamos uma relação pessoal. Esse encontro possivelmente aconteceu em alguma reunião do movimento de renovação médica, que era um movimento de médicos do Rio de Janeiro que buscava conquistar o Sindicato dos Médicos do Rio, ou em alguma reunião do SEBS, ali entre 1977 e 1978, possivelmente foi por ali que nós nos conhecemos pessoalmente. E, para mim, era uma situação... Eu, desde 1976, mais ou menos, comecei a participar do SEBS, das reuniões do SEBS que aconteciam aqui no Rio de Janeiro, do núcleo do SEBS Rio de Janeiro. E eu tinha uma dificuldade de conviver com aquelas feras do movimento sanitário. Eu era um estudante recém-formado, então participava de reuniões onde estavam presentes o Ézio, o Aruco, o Reinaldo, o Jaime Oliveira e tantos outros. E eu só escutava, eu não conseguia nem ousar fazer algum comentário. E eu me lembro que um que se destacava muito no Ézio, já naquele momento, a imagem e as memórias que eu tenho daquele momento, era a simpatia dele, a inteligência dele, a articulação. E também ele fazia análises que iam muito além da retórica militante, que era muito comum na época. Eram intervenções argutas, eram intervenções onde se vislumbrava um olhar para o futuro e apontava caminhos para o futuro. Uma outra coisa que eu queria destacar daquela época é que se percebia, quando o Ézio falava, que era um médico com boa formação clínica falando de saúde coletiva. Isso, para mim, fazia toda a diferença, porque naquela época, recém-formado, fazendo residência no HU da UFRJ, eu ainda comecei a clinicar numa fábrica na Baixada Fluminense, eu atendia, fazia clínica médica dos operários e dos seus familiares. Então, a questão da clínica, da formação clínica, naquele momento, era muito importante para mim. O Ézio era um médico com boa formação clínica que falava muito bem sobre saúde coletiva. Queria destacar também, acho que eu e o Dadá vamos tocar em alguns pontos comuns, porque são essas interfaces dos encontros, mas o documento, a questão democrática na área da saúde, que foi redigido pelo Ézio, pelo Fiore, José Luiz Fiore, pelo Reinaldo Guimarães, e que em 1979 o SEBS assumiu como seu documento oficial e o Aroca apresentou no primeiro simpósio de política da Câmara dos Deputados. Foi um marco, porque foi um documento seminal, que inclusive passou a orientar toda a estratégia do movimento da reforma sanitária até a constituinte. E recentemente, curiosamente, eu encontrei aqui na minha casa um caderno de atas do Núcleo do SEBS Rio de Janeiro, muitas dessas atas redigidas por mim com a minha letra, e eu descobri uma reunião de 1978 da diretoria do Núcleo Rio do SEBS, onde o Fiore se reuniu conosco levando o que era o rascunho, uma versão preliminar desse documento, debatendo conosco e solicitando ao SEBS que se envolvesse diretamente naquela discussão e naquele debate que depois se plasmou, se consolidou no documento que foi apresentado no simpósio de política. Logo depois, um pouco mais adiante, o Ezio passa a fazer parte dos grupos de trabalho para a formulação do programa de saúde do então candidato Tancredo Neves à eleição indireta para a presidência da República. Depois, com o Tancredo já eleito, o Ezio passa a integrar o grupo de trabalho para o programa de saúde, da coordenação do plano de ação do governo, isso já em 1984, 1985. E eu me lembro que eu cheguei a redigir junto com o Ezio um documento que continha várias propostas para a política de assistência farmacêutica durante esse processo. Então, esse período da militância, esse período pré-SUS, esse período do SEBS, esse período da construção das ideias e das estratégias da reforma sanitária do SUS foi um momento precioso da minha convivência com ele. O segundo momento foi o encontro com o Ezio como o Ezio pensador e pesquisador. A contribuição acadêmica dele para a compreensão da dinâmica capitalista no campo da saúde foi extremamente importante. Não só nos seus estudos sobre as relações entre indústria farmacêutica e o consumo das ações de saúde, quando ele cunhou e desenvolveu o conceito de complexo médico industrial, mas também depois o estudo em onde ele analisou o empresariamento crescente no espaço da prestação de serviços e ações de saúde no Brasil. O livro dele, A Indústria da Saúde no Brasil, teve uma influência fundamental na minha vida acadêmica, porque foi nesse livro que eu me inspirei para fazer a minha monografia de mestrado. E aí eu solicitei ao Ezio e ele concordou em ser meu orientador, que foi um grande privilégio. No livro do Ezio, ele explora muito a questão dos padrões de consumo de medicamentos, a questão do autoconsumo e introduz essa questão nesse contexto mais amplo do complexo médico industrial com todas as suas inferências e interferências. Isso era bem no início dos anos 80, eu entrei para o mestrado em saúde pública na Ensp e eu apresentei a ele então uma proposta, um pré-projeto de analisar a publicidade, a propaganda de medicamentos pelos meios de comunicação de massa, que naquela época tinha havido uma explosão no rádio, na TV, mas a minha preocupação central era menos o autoconsumo das pessoas, desses medicamentos veiculados nessas publicidades, mas uma coisa mais ousada que eu imaginei que era como analisar o impacto do consumo dos conteúdos publicitários pela população, mas especificamente pelos trabalhadores e aí como eu trabalhava como médico nessa empresa metalúrgica na Baixada Fluminense era a ideia fazer um estudo de caso nesses trabalhadores, nessas famílias. E foi um desafio fazer esse estudo, porque era um estudo que envolvia saúde pública, mas envolvia a questão da ideologia, a questão dos conteúdos publicitários, um pouco de comunicação, pelos meios de comunicação de massa. Eu me lembro que passei praticamente três meses na Biblioteca Nacional escrevendo o primeiro capítulo que foi uma história da publicidade de medicamentos desde o século XIX em jornais, revistas, depois o rádio, depois a TV, um capítulo que me deu um grande prazer em escrever e levantar um conjunto de propagandas que depois eu coloquei no que futuramente foi um livro que eu publiquei pela editora Graal Paz e Terra com o nome de A Propaganda de Medicamentos e o Mito da Saúde. Na verdade, foi o primeiro estudo feito no Brasil sobre essa questão da propaganda e da publicidade de medicamentos com esse olhar e o diálogo a conversa, o estímulo do Ézio e o apoio do Ézio a esse trabalho foi seminal. O terceiro momento foi no Inampes, na Nova República, fim da ditadura, e um conjunto de sanitaristas, alguns deles estão aqui, o Dada trabalhou comigo nesse momento, nós trabalhamos juntos, então o movimento da reforma sanitária penetra o núcleo duro da saúde brasileira, o Inampes, Instituto Nacional da Ciência Médica da Previdência Social. Lembrando a todos aqui que na época o Ministério da Saúde era um mero figurante, o Ministério da Saúde não tinha expressão nem econômica, nem tecnológica, nem política na saúde brasileira, tudo girava em torno do Inampes, e nós então entramos no Inampes. Imaginar que o Ézio, que tinha pouco mais de 40 anos, naquele momento, eu tinha pouco mais de 30, e o tamanho, nós éramos muito jovens, o Dada era uma criança, Zé Noronha, um garoto, enfrentando um gigantesco desafio, assumir a instituição mais importante da saúde brasileira e mais, prepará-la para o que viria a ser o SUS poucos anos depois, na verdade, três anos depois, porque em 88 nós já tivemos a Constituição e o capítulo 196 está lá, saúde como um direito de todos e dever do Estado. E o Ézio foi o primeiro sanitarista a ocupar a presidência do Inampes. Eu já estava no Inampes, eu havia sido levado em 1983 pelo Eleutério Rodrigues Neto, um brilhante sanitarista, que também nos deixou precocemente, na conjuntura da crise da previdência social e o surgimento de uma série de políticas e propostas de intervenção, entre elas o denominado Programa de Ações Integradas de Saúde, um convênio entre a previdência social e prefeituras e estados para desenvolver ações de saúde pública. Quando o Ézio assume a presidência, ele me convida para assumir a Secretaria de Planejamento do Inampes. E o que era um programa, Programa de Ações Integradas, passa a ser uma estratégia de reorientação setorial e um dos eixos centrais da gestão do Ézio na previdência. Então, Henri Juval, Zé Noronha, Dada, Paulo Henrique, Melo, entre outros, nós nos juntamos para esse grande desafio. Com o Ézio, as ações integradas recebem um impulso muito importante e passando de 112 municípios envolvidos em 83 para 2.800 municípios envolvidos. Quer dizer, na verdade, eram financiar ações de saúde pública, financiar a integração da rede no território, na ponta, com recursos da previdência social que, na época, soava como uma heresia, inclusive, estruturando um modelo de governança, as comissões interinstitucionais de saúde de nível estadual, as comissões interinstitucionais municipais e as regionais, onde havia, inclusive, participação da sociedade e dos movimentos sociais, quer dizer, já era uma série de iniciativas que traziam já essa visão da reforma sanitária e o embrião do que seria, depois, o modelo que nós temos hoje de governança da saúde brasileira. O ESI foi fundamental em aumentar o volume de recursos para assistência médica na previdência. Em 1984, o INAMP significava em torno de 20% dos gastos em saúde eram em 1984 e em 1988 era 30%, ou seja, 30% do orçamento da previdência estava no INAMP. foi trabalho do Ézio, esforço do Ézio. Houve um grande esforço de recuperação da rede própria depois de anos de sucateamento. Houve também, quero destacar, o INAMP passou a apoiar fortemente políticas de formação de recursos humanos, convênios com instituições acadêmicas e de formação e também de pesquisa de desenvolvimento científico e tecnológico. O José Pararaguá de Santana, que era um dos diretores da Secretaria de Planejamento, teve um papel importante nisso. Também quero destacar o apoio do INAMP com o Ézio Afiocruz em vários programas, inclusive na criação do CEST, do Centro de Estudos de Saúde Trabalhador, quando a Ana Maria Tambelini estava à frente desse projeto. Não existiria o CEST hoje na Fiocruz se não fosse aquela época e o Ézio. Todo o trabalho, o Dada vai falar mais disso, com certeza, mas todo o trabalho de fortalecimento da mudança radical de relação com as instituições filantrópicas, com os hospitais universitários. E é durante a gestão do Ézio que o INAMP também participa da oitava Conferência Nacional de Saúde, aí Ézio e Aroca como as duas grandes lideranças da saúde coletiva, em 1986. que foi central esse trabalho, o apoio também do INAMP à realização da própria oitava Conferência Nacional de Saúde. E o Dada vai falar muito disso, porque o Dada foi uma figura central, que foi exatamente toda a construção dos SUDs, dos sistemas unificados e descentralizados de saúde, um avanço conceitual, político e estrutural das AIS, e que foi cercado de muita polêmica também, aquela velha discussão da unificação por baixo, unificação por cima, ministros da Previdência e da Saúde entrando em conflito, muita polêmica do movimento da reforma sanitária, mas que, na verdade, pela liderança do INAMP e pela liderança do Ézio, o SUS começou a se desenhar e se construir, a unificação do sistema antes da lei orgânica do SUS de 1990, bem antes. Sem falar de outras iniciativas e de inovações no campo do planejamento e saúde, como a programação e orçamentação integrada, o trabalho com a CIPLAN, onde o José Sanoeva Felipe também trabalhava e nos ajudou muito, enfim, um conjunto de muitas inovações no campo institucional, no campo do planejamento, no campo da gestão, marcam essa passagem do Ézio pelo INAMP e eu tive o privilégio de compartilhar e de participar desse processo. O quarto momento é uma coisa completamente diferente, nós já estamos em 1998 e o Zé Noroia me chama para uma conversa e me diz que o Ézio estava liderando um novo projeto. Esse novo projeto era trazer a tecnologia, a metodologia da acreditação de hospitais e de sistemas de saúde para o Brasil através da criação de um consórcio, consórcio brasileiro de acreditação. A acreditação de hospitais e serviços era prática antiga em vários países, no Canadá, nos Estados Unidos, em alguns países europeus, mas aqui em 1998 ela era incipiente, continua incipiente, eu diria que nem mudou tanto de lá para cá e o Ézio então resolve costurar aqui uma instituição sem fins lucrativos, que na verdade é um consórcio entre a Fundação Sesgran Rio, que sempre cuidou de educação, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a Academia Nacional de Medicina e a UERJ, criando então esse consórcio brasileiro de acreditação. Ézio chama Noronha, me chama, Carlos Irã, depois Maria Manuela. Nós buscamos como referência a Joint Commission Internacional dos Estados Unidos, fomos a Chicago, aprender o que eles faziam lá, que é a maior instituição acreditadora dos Estados Unidos e do mundo, foi um trabalho técnico desafiador, porque além de traduzir para o português o manual de acreditação, onde todas as normas, critérios e protocolos estão expressos, nós tivemos que adaptar para a realidade do sistema de saúde brasileiro, para o exercício da medicina e da saúde aqui. Isso acabou levando a um contrato entre o CBA e esse braço internacional da Joint Commission, que durante muitos anos manteve uma relação técnica institucional importante, desenvolveu o trabalho de acreditação de inúmeros hospitais brasileiros. Ou seja, esse trabalho também teve depois repercussões no campo da qualidade da atenção à saúde, abrindo novas parcerias e expectativas para o Brasil. No ano seguinte, acontece um novo encontro profissional e pessoal com o Ézio, quando ele assume o cargo de secretário estadual de educação do governo Garotinho em 1999. E aí ele me chama para compor a equipe dele como assessor de planejamento. A ideia do Ézio era, entre outras coisas, introduzir um pouco a mesma racionalidade das ações integradas para um outro contexto, para o campo da educação, na Secretaria de Educação. e eu confesso que sem sucesso. Foi um período muito confuso politicamente, institucionalmente, ele ficou apenas cerca de 10 a 11 meses à frente da Secretaria. Muita tensão, dificuldades operacionais, disputas políticas entre o PDT e o PT. E eu diria que foi um momento onde eu me coloquei à disposição para ajudar, mas pouco pude ajudar considerando o contexto. bom, e o último momento em que nós nos reencontramos e trabalhamos juntos foi em 2007, quando eu era ministro, e abri uma vaga na Agência Nacional de Saúde Suplementar, e eu convidei, eu indiquei o Ézio para assumir essa diretoria, uma das diretorias. Uma coisa até curiosa, porque ele, décadas antes, escreveu a tese de doutoramento dele sobre o empresariamento da medicina, publicou um livro extremamente importante, uma crítica das empresas médicas, e aí eu indico o Ézio para assumir uma das diretorias da agência que regula esse mercado privado. Mas aqui ele retoma, ele traz toda a bagagem dele, toda a experiência dele da gestão pública, e assume a diretoria que cuida das questões de qualidade do cuidado e das práticas de saúde que as operadoras e os prestadores devem oferecer aos usuários, e também do grau de participação dos usuários nesse processo no sentido de aprimorar a qualidade. Ele tinha uma grande preocupação que era contribuir para que essas relações entre a saúde suplementar e o SUS obtivesse um outro patamar, mais estruturado, mais orgânico, como pensar a integração entre o sistema único de saúde e o mercado de planos e seguros, e ele cumpre esse período de quatro anos à frente dessa diretoria e sai dessa posição em 2010 exatamente no momento em que a minha função como ministro também se encerra ao final da segunda gestão do presidente Lula, segundo mandato, em 31 de dezembro de 2010. Concluindo, essa incrível jornada que eu tive o grande, imenso prazer de compartilhar com o Ézio em vários momentos, com vários objetos que vocês viram, isso pra mim teve um papel extremamente importante na minha formação como pessoa, como gestor, como político, como figura pública. Mas eu destacaria algumas características que ficam assim como marca indelével da trajetória do Ézio. Quer dizer, é aquela pessoa que te escuta, o ouvinte atento e a permanente disposição do Ézio de compartilhar conhecimento, mas sempre dando, buscando dar sentido a políticas, a experimentos institucionais, que no momento mudam a realidade, mudam a realidade institucional, mas também educam, mobilizam e dão um norte coletivo pra essas intervenções. E isso permitiu ao Ézio influenciar enormemente a formação de milhares de profissionais de saúde e de pesquisadores e de dar sentido de potência a movimentos políticos, onde ele interferiu diretamente. Essa influência através do que ele escreveu, das reflexões, quando ele falava, da liderança dele, do exemplo dele e do carisma dele. Então, querido Ézio, eu deixo aqui esse meu depoimento com muita alegria, muita felicidade e muita emoção. Obrigado. Muito obrigada, Temporão. Enfim, você fez um passeio sobre todo esse período, também, do quanto a sua trajetória também se confundiu com a trajetória do Ézio, que na verdade caminhou junto. eu acho que assim, você coloca aqui alguns pontos que foram bastante centrais nesse período, que é a questão do documento, que na verdade ele serviu de base, de marco para a criação do SUS, que foi a questão democrática na área de saúde, da saúde que foi escrita pelo Ézio, Reinaldo Guimarães e José Luiz Fiore e depois a oitava Conferência Nacional de Saúde, onde uma parte muito importante desse material foi discutida e serviu também de base para a criação do SUS. Mas eu acho que tem um ponto que você coloca aqui, que é a questão também da presença do Ézio no antigo INAMPS, que eu acho que muitos que estão aqui nunca nem ouviram falar do que é o INAMPS, porque depois já passou a ser mesmo o Ministério da Saúde, a importância do Ministério da Saúde, que foi também via o próprio Ézio que transfere para o Ministério uma série de atribuições que estavam na época no INAMPS, mas foi lá também que ele reestruturou esse órgão e permitiu a implantação do sistema zonificados e descentralizados de saúde. Então, assim, toda uma trajetória que não foi só no sentido de ter desembocado lá depois no Sistema Único de Saúde, mas que foi uma trajetória que foi construindo ao longo, quer dizer, foi uma série de ações que foram remodelando e garantindo esse direito universal à saúde. e eu acho que nos remete a uma época de construção de ideias compartilhadas e na garantia desse direito à saúde para todos no momento que a gente está vivendo uma crise enorme, institucional, política e sanitária. Então, assim, eu acho que é muito bom lembrar do compromisso que você e tantas outras pessoas tiveram, junto aí com o Ezio, na construção desse Sistema Único de Saúde que a gente tem que continuar batalhando para que ele permaneça. Então, muito obrigada, Temporão, pela tua fala. Então, vou passar a palavra aqui para o Dada, Eduardo Levkovits. Obrigado, Cláudia. Agradecer a tua presença, Dada, mas é que agradeceu. Eu sou o da casa atualmente, apesar da idade, ainda não aposentei, continuo professor ativo no IMS e isso dá a vantagem de ficar para o final. A velhice tem algumas desvantagens, mas, quando a gente ainda tem uma boa memória, ela traz grandes desvantagens. Eu, quando tentava organizar um pouquinho o que compartilhar com vocês aqui, acabei decidindo fazer uma pesquisa exclusivamente de memória, sem olhar nenhum registro, sem olhar nenhum documento, porque, na verdade, eu tive o privilégio de conviver com o Ézio bastante intensamente durante mais ou menos 25 anos. aliás, todos nós que estamos falando hoje, temos a coincidência de ter nos conhecido, nos encontrado em meados dos anos 70. Eu entrei na Faculdade de Medicina da UFRJ em 74 e fui calouro do Zé Temporão. E cheguei pela primeira vez no Instituto em 1975, exatamente no mesmo período que Maria Andréa chegou. Então, muitas das coisas que a gente compartilha aqui são comuns. Eu vou tentar, e com critério exclusivamente emocional e efetivo, selecionar também alguns momentos muito marcantes, não só para mim, mas para a história do Instituto, para a história do SUS, para a história da saúde pública brasileira. A primeira lista que fiz, confesso a vocês, que era absolutamente incompatível com o tempo dessa apresentação. Então, selecionei algumas, também não necessariamente em ordem cronológica, mas com o critério da minha memória, de como me impactaram. Eu conheci o Ézio no mesmo dia que eu conheci Carlos Gentili de Melo, outra figura absolutamente crucial do desenvolvimento da nossa área de política e planejamento dentro da saúde coletiva. era, então, um estudante de segundo ano de medicina da UFRJ sem nenhum contato com a UERJ, período ainda muito pesado da ditadura, em que a interação entre estudantes de várias faculdades era muito difícil, mas a gente tinha um evento chamado ESSEM, Encontro Científico dos Estudantes de Medicina, que, por se chamar científico, não tinha sido duramente reprimido, mas era, e passou a ser, a partir desse ESSEM de 75, um evento muito político do movimento estudantil. E a primeira mesa desse ESSEM foi com Ézio e Carlos Gentili de Melo, apresentando isso que cada um com suas características peculiares, isso que Maria André e Temporão chamaram já das ideias fundantes do que hoje a gente conhece como saúde coletiva. Eu era, então, um estudante de medicina muito frustrado com as aulas de anatomia, com as aulas de histologia, com professores que o Zé Temporão também conheceu muito bem, porque tivemos os mesmos, e pensando seriamente em largar aquilo para estudar economia, porque era o que me parecia que ia levar a uma compreensão diferente do Brasil e do mundo. E as Gentili naquela mesa mudaram a minha vida. Enquanto eu escutava eles falarem, eu disse, não, eu quero fazer isso aí. Eu esperei terminar, desci até a mesa, fui procurar primeiro o Gentili e disse para ele, olha, eu estudo medicina, mas eu queria fazer isso aí, eu quero estudar isso aí. Como é que eu faço? Ele falou, é muito simples, fala com ele, e apontou para o Ezio. Eu fui falar com o Ezio, nunca tinha me visto, disse exatamente isso que eu disse aqui, e ele me deu uma resposta muito simples, aparece lá no IMS para conversar. E assim era o Ezio, os 25 anos em que com interrupções e com maiores proximidades e alguns momentos de tarefas diferentes, sempre foi assim, aparece para conversar e a conversa era essa última coisa que Temporão falou, é uma enorme capacidade de escutar, de escutar guris, de transmissão permanente de uma forma muito hábil, muito delicada, muito não impositiva de ideias, de como refletir e sempre pensando como essa reflexão poderia levar a uma intervenção sobre a realidade que era essencialmente o que me angustiava. E eu com muita timidez fiz o que ele mandou, apareci no IMS para conversar, exatamente esse IMS que Maria Andréa descreveu no início com o agregante que era um andar em cima do biotério do Instituto de Biologia. Então, além dessas condições precárias, quando o sol do Rio de Janeiro batia, a gente convivia com um odor absolutamente insuportável, o que levou a uma das características mais marcantes desses 25 anos de convivência foi a migração do IMS ou a migração do núcleo de discussão permanente do IMS para o bar do Botafogo. um pequeno barco ficava ali em frente ao portão principal do Hospital Pedro Ernesto e para onde? Quando o calor, porque não tinha ar-condicionado, Maria Andréa, e o cheiro do biotério expulsavam a gente ali do IMS, a gente migrava para o bar do Botafogo com uma situação absolutamente indistinta de quem eram os professores, quem eram os alunos, quem eram os monitores que tinham alunos de graduação que lá tinham chegado e Ezio, assim como Nina, eram os grandes criadores desse ambiente. E eu acho que isso é muito marcante para mim, porque aí eu aprendi a trabalhar assim, e os vários momentos de convivência com Ezio só fortaleceram essa perspectiva. Na verdade, isso aconteceu em 75, 76, em 83, eu entrei como professor já permanente do IMS, mas nunca, eu sempre acho que meu período começou nesse encontro de 1975, e isso é muito marcante para mim, e acho que é muito marcante para toda a nossa geração, porque nesse IMS e com o Ezio, a gente aprendeu exatamente a valorizar essa produção solidária de conhecimento, esse intercâmbio permanente não excludente, essa disposição para ouvir todo mundo. O segundo momento, obviamente, muito marcante, esse que o Temporão já referiu, quando, para minha surpresa, o Ezio me convida para ir trabalhar junto com um grande grupo de pessoas que o Temporão já nominou e não vou repetir, na direção geral do INAMPS. Isso já tinha sido antecedido por um movimento político bastante intenso que se dava em torno do MDB do Rio de Janeiro, com várias figuras muito relevantes e, obviamente, muito intensificado depois da eleição indireta do Tancredo, em toda a discussão da formulação da agenda da Aliança Democrática para o governo da Nova República, onde, dentro desse ambiente do MDB, Ezio se destacava, junto com Carlos Lessa, junto com Noronha, na condução e na agregação do grupo da saúde, que, como também o Temporão já referi, vinha de se conhecer no SEBS, vinha de se conhecer no REMI. Todos nós pulávamos entre os vários espaços institucionais e acadêmicos que eram permitidos naquele momento. Obviamente, a passagem pelo INAMPS é muito marcante e com muitos eventos. Eu me lembro, de forma muito marcante, de quatro ou cinco. O primeiro deles foi a reunião de expansão das AIS em Curitiba, né, Zé? Organizada pelo nosso querido Luiz Cordoni Jr., então secretário de Saúde do Paraná, onde Ezio e todos nós da equipe do INAMPS discutimos muito profundamente, mas particularmente com essa condução estratégica do Ezio, a oportunidade de aprofundamento, de radicalização das ações integradas de saúde. A gente valoriza muito os resultados, né? A Nina sempre nos dizia que a história humana é uma história de comemorar a colheita e muitas vezes se esquece do plantio, né? Eu tenho muito essa sensação de que essa reunião de Curitiba, da decisão de construir paulatinamente uma estratégia da ponte, né? Que foi liderada pelo Ezio com o apoio de vários egressos do próprio IMS, que eram, então, secretários municipais e até secretários estaduais de saúde desde as eleições de 82. Foi o plantio desse processo que culminou objetivamente no SUS, do ponto de vista institucional, obviamente, do ponto de vista político, ideológico e acadêmico. Ele tem outros antecedentes 10 ou 15 anos anteriores a esse fenômeno. Eu lembro que a gente passou um frio desesperador em Curitiba nessa reunião. Os praeiros cariocas não estavam acostumados com aquela coisa. Foi uma reunião de meio de ano já em pleno inverno, mas foi fundamental. E a continuidade dessa foi a discussão sobre a construção do SUS. Essa, sim, junto com várias outras pessoas da direção-geral do INAP, que o Zé já mencionou, genialmente construída com toda a liderança do ESO e enfrentando oposições e resistências que não foram pequenas, a verdadeira construção de uma estratégia a ponte para o SUS através do fortalecimento das secretarias estaduais e das secretarias municipais de saúde. Eu lembro como se fosse hoje a gente lá no pequeno apartamento do ESO, na Rua Perana, discutindo como ia ser feito isso, qual ia ser a estratégia, como é que isso ia ser discutido com os ministros, como é que ia ser construído o que acabou sendo um decreto do presidente Sarney, imaginem nessa situação convencer o Sarney a editar um decreto em que diminuía, descentralizava os poderes da maior instituição de assistência médica cobiçadíssima no ambiente político da aliança democrática, que a gente tem que lembrar que foi uma conjunção que ia de vários notízes da esquerda na área social até economistas liberais e egressos da arena convivendo dentro desse governo. E aí estava outra das características fundamentais que eu acho que é muito importante a gente destacar. a paciência e a habilidade política do Ézio para, como presidente do Inampes, lidar com essa situação da aliança democrática, da diferença de integrantes dessa frente bastante ampla em que, na tradição inampiana, o deputado federal da arena majoritário na área era quem indicava o chefe do órgão local de medicina social, aquela coisa mais pulverizada, eram 700 no Brasil e disputadíssimos. Lembro bem do Ézio preparando com a gente discussões que ele teve com três ministros, Valdir Pires, Rafael de Almeida Magalhães e Renato Archer, muito diferentes, não só na personalidade, mas na formação e na sua inserção partidária e a habilidade dele para lidar com esses três ministros, para, junto com o Arouca, levar a proposta de decreto para o Sarney do Sud primeiro, de convocação da oitava conferência depois. Outro momento muito marcante para mim foi quando Noronha deixou a direção geral do Inamps para ser secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro e o Ézio e o Paulo Henrique Melo me juntaram no gabinete do Ézio para me convencer aos 32 anos de idade de assumir a secretaria de medicina social do Inamps, onde vinha se construindo esse trabalho de reposicionar a relação do Inamps com os hospitais e prestadores de serviços privados e, principalmente, de construir uma profunda aliança com as entidades filantrópicas, os hospitais universitários que acho que, junto com o aprofundamento das AES e a criação do SUD e, obviamente, bancar a oitava Conferência Nacional de Saúde e a discussão na Constituinte, foram uma mudança radical, até hoje, com enorme impacto na estruturação da oferta de serviços no Brasil. O aprendizado com o AES e com toda a equipe foi muito marcante, mas tenho certeza absoluta que essas ironias da história que juntam pessoas com contextos, com histórias institucionais, criaram um momento muito feliz que acontece rariamente em que a gente teve a felicidade de ter a liderança do Ézio junto com a liderança do Aroca e pessoas como Eleutério e Zé Saraiva Felipe em Brasília, nos ministérios, para que tudo isso pudesse avançar. Outro momento muito emocionante para mim, também aqui já brevemente lembrado pelo Jorge, foram três campanhas eleitorais e três noites de apuração de voto, duas noites de apuração de voto, porque a primeira não foi eleitoral, que foram as duas eleições do Ézio e a eleição do Ivo Barbieri, que efetivamente criaram uma nova UERJ. Eu lembro da apuração de votos, particularmente da eleição do Ivo, a gente já estava no Inamps, mas veio junto com o Ézio trabalhando nessa campanha, e da própria eleição do Ézio, eu lembro da noite, da noite e madrugada de apuração dos votos lá no teatrão da UERJ, como um momento muito emocionante quando ficou definido a enorme votação do Ézio, a alegria incontida das centenas de alunos, professores e funcionários da UERJ que estavam lá no teatrão. E, finalmente, outra coisa que tenho muito marcante na memória é que, no finalzinho dos anos 80, acho que em 1989 especialmente, a Organização Pan-Americana de Saúde convidou o Ézio para ir passar um longo período na Nicarágua. A Arouca tinha acabado de sair de uma longa consultoria para o governo sandinista da Nicarágua e aquele era o momento em que o governo sandinista tinha acabado de perder a reeleição com a volta da Violeta Chamorro. E havia uma preocupação muito grande de manter os avanços de criação do sistema universal que se vinha construindo duramente no processo revolucionário da Nicarágua. Ézio estava, então, muito envolvido em atividade da universidade e propôs para a OPAS que eu fosse e acabei passando também um longo período aí sim de construção de resistência frente a um governo conservador trabalhando lá na OPAS Nicarágua. A gente não tinha muita habilidade com e-mail, mas a todo período que eu passei lá eu trocava fax com o Ézio. A gente ainda era bastante educado e, mais uma vez, igualzinho quando ele me recebeu lá no primeiro E100, independente da tonelada de coisas que ele estava fazendo, a maior disposição de responder, de escrever, de aconselhar, de compartilhar ideias e conhecimentos. Então, esse último evento, estou estourando já um pouquinho o meu tempo, fecha para mim o ciclo exatamente como ele começou, com essas características de disposição de ouvir, de disposição extremamente solidária, afetiva, gentil, cortês. Acho que nunca vi o Ézio levantar a voz, mesmo nos momentos de maior tensão, que foram muito frequentes nesses 25 anos bastante grandes de convivência que a gente teve em que, não tenho a menor dúvida, moldou a minha vida e de uma enorme quantidade de pessoas como professor, como militante da política, como funcionário institucional, sempre com essa preocupação que Ézio e Nina criaram no IMS de que a gente produz conhecimento, a gente compartilha conhecimento para intervir na realidade, para mudar a vida das pessoas e para que a justiça e a igualdade avancem e se consolidem nesse país. Muito obrigado pela atenção de todos. Dada, muito obrigada. Eu acho que você trouxe aqui também elementos de quem está de dentro, que ainda está dentro da universidade. Eu acho que mostrando para os alunos novos, principalmente, mesmo para aqueles que estão aqui, que entraram há pouco tempo no IMS, a importância dessa trajetória ainda hoje para todos os que trabalham, pesquisam, estudam a área de saúde coletiva. Apenas assim, comentar que durante esse período a gente teve cerca de 100 pessoas participando. 72 pessoas no momento estão aqui no... Desculpa, gente. Estão aqui na sala Zoom e cerca de 35 pessoas acompanhando no YouTube. Então, esse é um momento histórico também para o IMS. Muitas pessoas comentando aqui no chat e também no YouTube e agradecendo por essa oportunidade de conhecerem a história do IMS, a história do SUS e que você, o Temporão e a Maria André também trouxeram. E eu vou passar então a palavra para o Rossano porque eu vou pedir que o Rossano agora vai começar a organizar o debate, a gente discutir com vocês, conversar um pouco com vocês sobre essa belíssima mesa redonda. Parabéns aos três. Rossano. Será que eu poderia acrescentar um pequeno comentário à fala do Dada? Claro, Maria André. O Dada tocou em duas coisas muito importantes que fazem parte dos bastidores da CNDMS e que são não só enchem de, enfim, dão uma emoção às nossas falas mais, assim, factuais, vamos dizer, que é o problema do biotério. Os dois problemas, um é do biotério, a minha sala ficava bem debaixo do biotério, estava a minha equipe de pesquisa e, além do cheiro, tinha uns cachorros chorando, aquilo era que cortava o coração. A sorte é que, depois, nós fomos para Nova Iguaçu, a gente fazia a pesquisa sobre medicina popular e ficamos lá durante três anos. E eu devo dizer também que a primeira vez que eu fui lá, a violência já era tão grande que eu cheguei e falei para a Nina, não dá, vou expor minha pesquisa a essa violência. A Nina me deu o maior sabão e o fato é que eu continuei. E outra menção que o Adá fez também que eu acho que é muito importante e que tem a ver com o biotério, que é o Bar do Botafogo. Eu acho que o Bar do Botafogo ele contribuiu imensamente para criar um espírito de equipe e de integração multidisciplinar que eu acho que nunca mais a gente conseguiu repetir no Instituto a não ser nesse período. Era isso que eu só queria acrescentar. Obrigada. Obrigada, Maria André. Muito obrigada. Bem, bom dia a todo mundo. Muito bom, Maria Andréa, temporão, Dadá, ouvir as apresentações, os depoimentos, os relatos de vocês, como a Cláudia falou. Isso é fundamental, acho que não é à toa que a gente incluiu isso exatamente na semana de recepção de novos estudantes, de novos alunos, para que a nova geração conheça a importância do Ézio Cordeiro para a vida no campo da saúde, da reforma sanitária, para o ERG. Eu mesmo sou de uma geração que acabou conhecendo o Ézio um pouquinho mais no final da vida, trabalhando lá com o Renato Veras na UNAT, circulando bastante pelo IMS, já com um quadro de saúde um pouco mais delicado. e fui conhecendo quem é e quem foi Ézio Cordeiro a partir de conversas, a partir de bibliografia, a partir de literatura, e o relato de vocês é fundamental para isso, essa apresentação fica guardada e armazenada no Zoom do IMS para que as pessoas possam retornar a ela. Olha só, então, como o Cláudia falou, eu fiquei com a tarefa de coordenar esse momento de debate, a gente tomou por decisão, achou que era mais acolhedor incluir todo mundo na nossa sala do Zoom, mas tem também um número importante de cerca de 30 pessoas acompanhando pelo YouTube também. E, em princípio, eu acho que tem muitos comentários, seja lá no YouTube, seja aqui no Zoom, no chat, elogiando e agradecendo a vocês pelas falas, mas eu queria então agora deixar a palavra em aberto se alguém aqui da sala do Zoom, vou acompanhar o chat do YouTube também, quiser fazer comentários ou colocar questões aí para a Maria Andréa, para o Dada e para o Temporão. Quem quiser, vamos tentar seguir aquele esqueminha do levantar a mão ou então de colocar um comentário no chat para eu passar para vocês. Então, palavra aberta para corpo discente, corpo docente, funcionários, espectadores externos, fiquem à vontade. O Rossano, enquanto o pessoal perde a timidez e se prepara para falar, eu só queria fazer dois comentários rápidos para fechar esse painel que o Dada levantou um ponto ali e eu me lembrei de um outro. Eu até coloco um desafio aqui, viu, Dada? Poxa, a gente precisa escrever alguma coisa sobre a famosa reunião de Curitiba, porque essa reunião de Curitiba, que aconteceu em agosto de 1984, o frio glacial, depois a gente, não sei se a gente pode contar o karaokê que ficava no subsolo de um restaurante, todo mundo enchendo a cara e cantando, aí é uma outra história, mas essa reunião, que a gente poderia dizer que era uma reunião do Partido Sanitário, ou seja, uma reunião de várias tendências políticas, partidos legais e clandestinos, ela foi fundamental, por quê? Porque havia uma tensão e uma polêmica e olhares distintos de qual estratégia era mais adequado naquele momento, aquele período que transitou entre os extertores da ditadura, Nova República, Ézio e Aroca Sumers, das duas principais instituições de saúde do Brasil e o que a gente ia fazer para caminhar no sentido da universalização, da unificação do sistema e de transformar aquela nossa agenda numa agenda real concreta. essa reunião foi um momento de síntese e de construção de consenso onde o Ézio parou que tiveram um papel absolutamente central. Eu tenho esse documento, o relatório final, com a lista dos participantes e estava todo mundo lá. Então, eu queria destacar essa lembrança do Zadar. Acho que o documento em si merece até uma certa reflexão, mas agora, olhado à distância, nos permitiria uma reflexão mais aprofundada. E a outra coisa que eu me lembrei, Zadar, você esqueceu, meus amigos, é o seguinte, o ministro Rafael de Ameida Magalhães decidiu que a direção geral do INAMP teria que mudar do Rio de Janeiro para Brasília. Porque vocês lembram que grande parte da burocracia resistia bravamente e continuava no Rio de Janeiro. E nós tivemos que mudar e mudamos. Então, isso foi uma confusão que vocês não imaginam, porque a burocracia rígida, os funcionários de carreira ficaram horrorizados, discordaram. E o Ézio não só iniciou, mas liderou o processo de mudança. Nós todos tivemos que mudar para Brasília, mudamos os nossos gabinetes, os nossos funcionários, a nossa estrutura, a nossa casa, a nossa dinâmica. Isso, se eu não me engano, foi a linha de 1977, final de 1977 e 1988. Foi também uma façanha do Ézio, que só o Ézio realmente conseguiria fazer aquilo ali e sobreviver. E nós sobrevivemos, não é, Zadar? É por isso que eu digo que marcou muito a minha vida, Zé, porque eu nunca mais saí de Brasília depois, entendeu? Só saí de Brasília para morar fora do país e a ponte aérea vira meu local. Agora, da reunião de Curitiba, eu tenho umas fotos, entendeu? Então, a gente pode fazer um dossiê, se bem que, às vezes, a gente fica meio deprê de olhar a foto nossa mesmo de 30 anos atrás, de 40 anos atrás. Vamos compartilhar. Muito bom. Muito bom. A gente já tem... Já tem as pessoas... Já tem uma pessoa inscrita. Você quer falar primeiro? Não, apenas assim, lembrando que o Centro de Memória do MS, que a gente está começando agora, né, a discutir a implantação do Centro de Memória, ele vai começar exatamente com o projeto do S. Cordeiro, né? Então, assim, muito bem-vindas aí as fotos, tudo que vocês tiverem possam passar, né, para que realmente esse centro, ele tenha uma... Eu acho que vai ter muita importância. Acho que a memória de uma instituição é tudo, né? É o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A construção do futuro tem muito a ver com essa manutenção da memória. Mas, é... Rossano. Ok. Então, professor Ronaldo Teodoro com a palavra. Ronaldo, pode abrir o som e o vídeo também? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Bom, é... Bom dia a todas e a todos. Eu queria agradecer, né? Parabenizar e agradecer as três falas. Eu sou um professor relativamente recente no IMS, né? Tenho um encontro recente também com essa bela história da tradição sanitária brasileira. E cada vez mais aprendo, né? A força que o IMS tem na formação desse, que é o maior sistema de saúde público do mundo, né? Então, é muito importante, né? Ouvindo a reflexão de vocês, né? E é muito importante isso que eu posso considerar, talvez, como, para além de uma memória, muito importante de termos, né? a consagração do nome do IMS, vinculada à história do Hésio, né? De entender que se trata mesmo de uma necessidade histórica, né? De conservarmos essa memória para atualizarmos um programa de lutas pelos sons. Então, esta bela homenagem eu a interpreto como sendo também um vínculo histórico, né? De um momento decisivo, né? De luta pelos sons, nós sabemos, né? Que toda essa essa luta de uma geração inteira, né? Ela se coloca agora num momento decisivo, né? E não tenho dúvidas, né? Que o IMS, como sendo parte, né? Do berço que construiu esse sistema, ganha, com todas essas reflexões, as condições, de continuar lutando e contribuindo muito, né? Para a atualização deste programa histórico do SUS. Então, é aqui apenas uma fala de agradecimento, né? De alegria, de fortalecimento de uma identidade, que eu venho apenas dizer, né? E deixar aqui um pouco do meu agradecimento, da minha gratidão e de como interpreto essa manhã. Muito obrigado. Valeu, Ronaldo. Vou juntar, então, aqui, tem uma pergunta da Gulnar, aqui no chat, para os três palestrantes. Qual a mensagem que os três deixam aqui para os nossos estudantes que estão assistindo agora a história viva da criação do SUS e vivendo este desfinanciamento do SUS? Então, devolvo a bola para vocês. quem quer começar? Bom, posso começar. Vai lá. Olha, eu deixo uma mensagem de otimismo. O Carlos Gentili de Mello, que o Dadá lembrou aí, nosso guru, ele sempre começava as aulas dele dizendo que ele era um otimista incorrigível. e isso na ditadura militar. Então, é preciso compreender algumas questões. Primeiro, que o processo de construção da reforma sanitária do SUS é um processo de longa duração. Ele não começou na Constituição em 88. Ele não começou com as ações integradas no início dos anos 80. Ele não começou com as experiências municipais dos anos 70 de Niterói, Londrina, Campinas e Outras. É um processo cujas origens estão no próprio movimento da luta dos trabalhadores, da luta da sociedade brasileira pelo direito à saúde, pelas transformações sociais contra a desigualdade, de fortalecimento da democracia, pelas reformas estruturais. E cada conjuntura e cada geração tem seus próprios desafios. Então, nesse momento, há uma certa dubiedade. De um lado, o SUS ganha relevância, reaparece e é apresentado pela grande mídia como na sua face positiva, mas o SUS muito fragilizado do ponto de vista financeiro e do ponto de vista político. Mas, de todo modo, abre-se um campo de luta, um campo de possibilidades de intervenção e de mobilização em torno da ideia de um sistema universal como fundamental para a democracia brasileira e fundamental para a luta contra a desigualdade estrutural. Então, não tenho de maneira nenhuma um olhar pessimista. Eu tenho um olhar otimista porque ele se projeta no tempo e se projeta exatamente agora sobre os ombros, a responsabilidade sobre os ombros das novas gerações e desses alunos que estão aqui nos assistindo e que no campo acadêmico, no campo institucional, no campo da gestão, no campo da política, darão sua contribuição. E Ézio nos alimenta nesse caminhar. É seu exemplo, sua história, seu legado, são alimentos para nós todos. Maria Andréa. Posso falar? Eu vou compartilhar com o temporão o meu otimismo, mas também a minha preocupação. Eu acho que a presença da pandemia do Covid trouxe duas coisas muito importantes. Primeiro, a importância fundamental do SUS. Se não fosse o SUS, eu não sei o que seria do país tendo em vista, sobretudo, a maneira como o governo está tratando dessa epidemia. Isso foi fundamental. acho que fica claro também que esta, digamos assim, o desinvestimento no SUS e na saúde pública e a necessidade que nós temos agora de retomar isso. E, por fim, eu acho que a Covid também coloca, junto com tudo isso, que essa pandemia não é apenas uma doença individual que atinge apenas indivíduos. Ela é basicamente uma ciência social. Uma doença. Uma ciência, não uma doença social. e que, mais do que nunca, a saúde coletiva tem que contribuir. Acho que a gente tem que contribuir pensando teoricamente, voltando à nossa visão crítica da realidade brasileira, principalmente da saúde brasileira, e lutando mesmo. Acho que é uma luta igual a gente teve. O Temporão detalhou isso. Isso aí não vai ser resolvido só com palavras. A gente vai ter que, realmente, remontar um movimento acadêmico e um movimento social para a preservação e ampliação do SUS. Então, o que eu digo para os novos alunos é que contamos, nós, mais antigos, com o investimento deles nessa nova, digamos assim, animação do Instituto de Medição Social para a sua contribuição com a saúde coletiva no país. Obrigado. Dada? Dá até... A gente precisa de um minuto para respirar, para responder essas coisas. Eu não sei se compartilho nesse momento tanto otimismo. Eu confesso que eu estou na fase da vida mais cética com relação a muitas coisas que a gente faz, mas, tentando ser um pouco mais organizado, há mais ou menos um mês atrás, tive um convite lá da Unirio para uma aula inaugural, foi compartilhada com o Ildeu, presidente da SBPC, e, no final, a gente fez uma reflexão muito interessante que eu pego aqui para o nosso espaço interno, para o nosso espaço de trabalho acadêmico nesse momento, em torno de quatro pontos que eu vou ler para ficar mais rápido. uma agenda teórica, acadêmica, ético-política, eu diria, ainda que no nosso ambiente interno, concentrada na prioridade para esse retorno da pesquisa cooperativa, da produção coletiva de conhecimentos que Andréia agora também lembrava, criado naquele ambiente do Bar do Botafogo, nesse momento extremamente prejudicada por a ausência da interação pessoal entre a gente, mas muito centrada na produção coletiva de conhecimentos que a gente, por várias razões, perdeu muito ao longo do tempo, por especialização, por os modelos de financiamento e incentivo da pesquisa no Brasil, que são muito pessoais, muito individuais, mas necessariamente baseada no adensamento teórico-conceitual, no resgate da complexidade, na reconstrução de um diálogo teórico-empírico na reflexão crítica, na inovação técnico-científica e no engajamento ético-político. Isso resultando na construção compartilhada de um novo entendimento, de uma nova narrativa, no tão não pejorativo, sobre o setor saúde no Brasil no século XXI, o que foi magistralmente produzido na segunda metade dos anos 1970, que informou a construção do SUS, é uma base de aprendizado para a gente, mas não é mais a realidade. E a gente coletivamente perdeu muito a capacidade de entender o todo, de retomar aquela velha ideia da totalidade dialética, tão fundamental para pensar uma agenda atual, uma agenda que mistura inovação com garantia de direitos, particularmente voltando a pensar que Estado é esse, que política é essa que a gente tem no nosso país, qual é o conflito distributivo hoje, qual é a economia política do setor de saúde no Brasil? Retomar uma tradição de socialização de conhecimentos e análises não individualistas, mais coletivas, mais solidárias. E, finalmente, o absolutamente fundamental, a formação de uma nova geração de professores, de pesquisadores, de gestores, de técnicos, de profissionais com muita capacidade de explicação, de compreensão e, principalmente, de intervenção técnico-política institucional numa ação transformadora do Estado, da economia, da sociedade, da política de saúde. E, no campo da política, no campo da sociedade, a gente refletiu o que foi possível fazer com uma frente ampla organizada, como sintetizava o temporão na composição da reunião lá de Curitiba, como chegar a pontos comuns e todos trabalharmos por pontos comuns é absolutamente essencial frente à fragmentação de interesses, à fragmentação de campos de atuação que a esquerda, que os democratas, que os progressistas têm hoje no país. E a necessidade inevitável de uma liderança firme e estratégica. Eu, estudando a nossa história, estudando a história do mundo, continuo acreditando piamente profundamente que movimentos precisam de ter lideranças, lideranças democráticas que escutem, mas que também sejam reconhecidas e que sigam esse exemplo que Ezio e Aroca ensinaram para a gente. Conhecimento para intervenção, amplitude na negociação, uma frente ampla organizada e uma liderança firme estratégica são o que vejo. e se esse ano creio que para nós será ainda um ano muito limitado ao nosso ambiente acadêmico, o futuro está aí. 2022 tem eleição presidencial e é absolutamente fundamental que a gente tenha uma intervenção não só mobilizada, mas uma intervenção muito consciente, entendendo, compreendendo muito bem os nossos fenômenos políticos. Muito bom, Dadá. Bem, eu estou vindo aqui agora, eu acho que não há, por enquanto não há outras questões, enquanto aparece um comentário, eu estava lendo recentemente o livro do Luiz Macluff Carvalho a respeito da Constituinte de 88, e no capítulo, são várias entrevistas, o capítulo da saúde é uma entrevista com o Carlos Moscone, que foi o relator da subcomissão de saúde, seguridade e meio ambiente, ele estava exatamente destacando essas lideranças, como o Dadá estava falando, e um dos nomes, ao lado do Sérgio Aroca, do Eleutério, um dos nomes que ele destaca é o do Hésio Cordeiro, escrito errado com E, Z e O, mas é o nome do Hésio, eu acho importantíssimo estar resgatando essa história, exatamente num momento de tentativa de desconstrução, de todo esse pacto feito em torno da Constituição de 88, da República de 1988, que vem sendo desconstruída principalmente a partir do golpe do impeachment de 2016. Eu não sei se vocês têm aí algumas histórias, se vocês acompanharam essa participação do Hésio na Constituinte, que foi, claro, uma decorrência direta da oitava Conferência de Saúde, a qual vocês já se referiram, não sei se vocês têm histórias para contar também desse momento. Maria Andréia. Eu acho muito importante você ter lembrado isso, porque a gente, o espaço que a saúde teve na Constituição de 88 é impressionante, o que a gente conseguiu, não só através do sulco, uma universalização da saúde, a saúde com a obrigação do Estado, que permite hoje o que eles chamam de judicialização da saúde, é muito grande e não foi uma coisa casual, foi o resultado de uma importante luta e uma longa luta dos sanitaristas, das diversas conferências de saúde que permitiram a saúde, digamos assim, a saúde ocupar um espaço muito grande na Constituição. Acho que foi muito bem lembrado e realmente eu tenho muita preocupação, acho que existe um movimento muito grande para desconstruir isso tudo, não só o SUS, como várias conquistas que a gente teve pela Constituição de 88. Eu acho que não só os professores do IMS, como os novos alunos, a gente tem que tentar, uma palavra da moda, na resiliência, mas resistir bravamente a essas tentativas. Esse é o meu convite para os novos alunos, as pessoas que estão entrando no IMS, que sigam, de uma certa forma, o modelo implantado pelos nossos antecessores, notadamente o ES. não sei se mais alguém quer comentar, fique à vontade. Eu acho que a gente, os alunos, estimulados a... Isso, mas acho que o Temporão tinha aberto o microfone, o Dada também. Então, enquanto o Temporão e o Dada falam, alunos, estudantes, novos estudantes, enfim, fiquem desinibidos para participar. Temporão. O processo constituinte e a participação da saúde foi um momento muito importante, extremamente importante. Com certeza, tanto o Ézio como a Aroca, pela representatividade, pela expressão que tinham e pelo espaço institucional que ocupavam, tiveram uma enorme influência. Mas eu destacaria o trabalho do Eleutério Rodrigues Neto. curiosamente também ajudado pelo Inapes, porque, na verdade, foi criado o Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva na UNB com recursos da Previdência Social, com recursos que o Ézio colocou lá. E o Eleutério, então, ele criou um espaço de discussão, de debate, de reflexão, de, na verdade, de elaboração de várias versões de textos, digamos assim, no corpo a corpo, no dia a dia, com os deputados, com os senadores, com os constituintes, o Eleutério teve um papel absolutamente central. Tem um livro que eu organizei com a Sara Escorel que conta essa história em detalhes. Tem uma revista também do SEBS em homenagem ao Eleutério que conta muito essa história. Agora, politicamente, tanto o Ézio como a Arunca tiveram um papel absolutamente central na costura, na liderança, na conversa, em inúmeras reuniões realizadas com parlamentares de diversos campos políticos. E isso, com certeza, foi extremamente importante. Não é, Nadal? O que você acha aí? Eu concordo com vocês. E tem um elemento... A gente tem muita coisa, acaba não dando para falar de tudo. Tem um salto fundamental que foi a Comissão Nacional da Reforma Sanitária, onde não só Eleutério, como o Arlindo Fábio, foram absolutamente fundamentais. Saraiva Felipe, entre a oitava e a Constituinte. Com esse suporte da ONB, mas de muitas outras instituições, tenho guardado vários dos documentos intermediários que acabaram não saindo, mas um espaço muito interessante. Lembrar, por exemplo, que todo o setor privado prestador de serviços não participou da oitava Conferência Nacional de Saúde, boicotou o oitavo. Mas, em grande parte do trabalho do Écio, foi trazê-los para participar da Comissão Nacional da Reforma Sanitária e começar o debate com eles no sentido de demonstrar alguns fatos da realidade, que é outra coisa muito importante. Acho que a gente tem que ter utopia, mas tem que ter utopia com as quatro patas firmemente plantadas no chão, de, por exemplo, discutir com todo o setor privado prestador de serviços no Brasil que, naquele momento, universalização significava não excluí-los, não excluir principalmente as filantrópicas, não excluir as escolas e hospitais universitários privados e mesmo uma grande parte do parque hospitalar privado, que é o que existia no Brasil. Você não caminharia no sentido da universalização do acesso sem esses prestadores, que era o que vinha do histórico. Isso foi sendo muito habilmente construído de tal forma a chegar com um nível de resistência controlável na Constituinte. Como lembrou o Zé, a gente tinha mudado para Brasília e isso foi fundamental, porque, na etapa final da Constituinte, nós estávamos do lado. Íamos ao Congresso, íamos a vários espaços, íamos, eu me lembro, no apartamento do Marcelo Serqueira, que era, então, deputado federal do Rio de Janeiro, muito próximo da gente, fazer reuniões reuniões com pessoas críticas, como Euclides Calco, como Baldo Dantas, como o próprio Moscone, que foram pessoas... E com o próprio Ulisses Guimarães. Quando Renato Archer era ministro, Renato era uma pessoa que jantava todo dia numa mesa privada com o Ulisses Guimarães, num restaurante que de Brasília é chamado Piantela. Na época, chamava-se Tarantela, depois mudou para Piantela e fechou, tristemente fechou, porque era o segundo melhor cozido que eu já comi na minha vida, o primeiro do mosteiro, Zé, obviamente, mas o do Piantela era aqui também excepcional. E a gente, o Ézio, com o Renato Archer, com a Luísa Teixeira, botava a gente para conversar com o Ulisses Guimarães, e com 10, 12 deputados, e traçar a estratégia de como é que, no dia seguinte, você ia enfrentar Roberto Jefferson. Está certo? Roberto Jefferson era o porta-voz dos privados e um opositor que vou te contar. Até hoje conheci muito poucos com a fidelidade do Roberto Jefferson ao que ele lá representa. então eram processos muito importantes. Mas uma das coisas que eu me lembrei agora quando a gente está falando, que acho que os centros de memória precisam atualizar e reviver, é que tem uma história famosa da briga entre os sanitaristas da Previdência e dos sanitaristas do Ministério da Saúde. É muitas vezes dita como um atrito permanente entre o Ézio Arota. e só quem não conhecia nenhum dos dois podia dizer que existia uma briga entre eles. Primeiro porque o Arota era um grande mestre da conciliação, de juntar opiniões, e o Ézio não brigava com ninguém, não era da personalidade dele. Então, essas coisas que, obviamente, vão se consolidando a partir de alguns depoimentos de segunda mão, acho que a gente precisa relembrar que a harmonia, a solidariedade, a busca de um entendimento comum, a construção de estratégia comum foi a marca de todo esse processo, das AIS, dos Súdios, da Oitava, da Comissão Nacional da Reforma. E, se não chegasse assim na Constituinte, se não chegasse unificado na Constituinte, não ia a lugar nenhum. Está certo? Se você divergisse na frente do Roberto Jefferson, ele levava isso, ele aniquilava, aniquilava a gente. Então, acho que esse é um aprendizado fundamental também para a gente levar para a frente, para a gente usar nesse momento. Eu acho que a gente está falando do ESO e, por isso, a gente não está mencionando outras pessoas que foram importantíssimas, mas eu acho que foi muito legal o Temporão lembrar a participação do Eurotério e do Aruca, que foi muito importante. E também do Dadá falar que tinha muito conflito entre essas pessoas e como, de repente, se construiu uma unidade que permitiu o que a gente conseguiu nessa Constituição. A gente provocou os estudantes, tem alguns depoimentos, alguns agradecimentos aparecendo no chat. Tem uma pergunta, deixa eu ver aqui, na verdade, tem duas perguntas que eu vou juntar em uma, a pergunta da Renata Ferrer e a pergunta da Lívia Mafra. Visto a experiência dos palestrantes, gostaria de saber quais seriam ações mais imediatas que consideram importantes para frear esse desmonte que a saúde pública vem sofrendo. Outra da Lívia, gostaria de saber como modificar o curso do desmonte do SUS diante da esquerda tão desarticulada e fragilizada. Um pouco algumas questões que a Gulnar já tinha colocado, que vocês já comentaram algumas coisas também, mas fiquem à vontade para retomar. Eu, pessoalmente, acho que é um caminho realmente muito difícil e é um caminho que não depende só da gente, porque é um caminho eminentemente político, mas eu acho que as nossas associações acadêmicas, a Brasco, tem atuado muito, a SBPC, e eu acho que esse é um caminho, até que apareçam outros que permitam a participação maior da gente pessoalmente. Eu espero que a gente consiga criar um movimento social que freie esse processo, não só de desmonte do SUS, mas de desmonte das instituições brasileiras. O Brasil está sendo desmontado, com isso que a gente gastou no século passado um esforço monstruoso para construir muitas vidas. Então, está sendo destruído com uma mera canetada desse governo que está instalado e reconstruir essas instituições, entre as quais o SUS, a saúde pública, a educação, meio ambiente nem se fale, eu acho que vai ser muito difícil e vai precisar o empenho e a colaboração efetiva e ferrenha de todos nós. É, eu acho o seguinte, que a partir de 2016, a gente entrou num processo bem distinto. Embora, eu acho que seja consenso entre nós, que desde a Constituinte, em nenhum governo, nós tivemos o SUS implantado na sua radicalidade, em alguns governos com mais ênfase, com mais qualidade, com mais profundidade, digamos assim, mas em nenhum momento na sua radicalidade, essa é uma discussão a ser retomada também dentro do conjunto de temas e áreas de estudo e pesquisa e reflexão que o Dada colocou, mas estamos vivendo um momento da vida nacional absolutamente hostil às políticas sociais, às políticas públicas, ao Estado, ao papel do Estado, e o SUS sofre esse conjunto de ameaças, seja no campo do financiamento, com a Emenda 95, seja no campo político, seja, inclusive, o conjunto de políticas que impactam diretamente a saúde, que se expressam nos indicadores de saúde. Eu acho que a primeira medida concreta que foi tomada que vai nos ajudar a superar toda essa questão é a CPI. Aliás, não sei se está todo mundo sabendo, mas o ex-ministro Pazuello ia depor na CPI agora de manhã, mas ele não vai, não irá, comunicou que não vai porque o grupo de pessoas com quem ele teve contato postou, testou positivo para a Covid, ele, portanto, se recusa a ir a... Enfim, mas a CPI, a expectativa qual é? Que a CPI consiga, de modo didático, sistematizado e transparente, listar o conjunto de crimes que estão sendo cometidos contra a sociedade e contra o país. E o SUS está sendo vítima também de todo esse processo. Então, a Maria Andréa tem toda a razão, é complexo e passa pela política. Quem está complementando o temporão, quem está dando depoimento agora é o Mandetta, está falando na CPI. A Renata postou aqui uma... Desculpa, a Gulnar postou uma resposta aqui para a Renata de como contribuir, aderindo à petição pública do Conselho Nacional de Saúde que pede o fim da emenda constitucional 95 e recomposição do orçamento do SUS e se associando à luta que a Frente pela Vida vem levando. O Brasil precisa do SUS, vacina para todos e todas. Está aí uma convocação da Gulnar. Fala, Gladá. É, Luciano, estou de acordo com a Andréa, com o Zé, com a Gulnar. Eu acho que tem dois macro-processos, CPI agora e eleição ano que vem. Está certo? Acho que a gente tem que investir muito pesadamente nessa eleição. A gente e todo mundo. A sociedade brasileira hoje é extremamente fraturada. A diferença do que a gente vivia, do que a gente comentou agora da Constituição, do elemento ativo da sociedade, tinha um horizonte de liberdade, um horizonte de justiça, e que os opositores a essa ideia estavam calados, porque seriam massacrados pela opinião pública. Hoje a gente vive uma situação muito diferente. Então, acho que, estrategicamente, efetivamente, tem a CPI que pode nos ajudar muito e tem uma eleição em 2022, que é a nossa grande possibilidade de mudança. Mas, pensando um pouquinho mais curto e pensando em segunda-feira que vem, onde os nossos alunos começam a ter aula, acho que a gente tem que produzir conhecimento. A gente tem que produzir conhecimento sobre essa fratura da sociedade brasileira, sobre a destruição completa do Estado brasileiro, onde tive a oportunidade de ver uma dessas apresentações que pululam da Célia Kestenensky, da UFRJ, falando sobre os novos desafios dos estados de bem-estar social. A gente tem que pensar como a gente sempre fez, no hoje e na utopia, na construção do futuro. Os riscos hoje são diferentes, a realidade hoje é diferente. Então, acho que, do nosso ponto de vista imediato, acho que a gente precisa, cada um de nós, contribuir para produzir conhecimento sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. Qual é o tamanho desse desmonte de Estado? Quais são os cenários futuros desse desmonte desmonte do pouco Estado social que a gente e várias gerações conseguiram construir no Brasil com uma triste consciência de que hoje somos muito poucos preocupados com isso? Nem a maior parte da intelectualidade da academia brasileira está voltada para esse tipo de preocupação. eu vi ontem também um plano para o futuro do Roberto Mangabeira Unger que realmente achei muito difícil encontrar um pouco de futuro ali. Então, acho que é isso, a gente pensar na segunda-feira, pensar em 22, pensar no futuro e no nosso ambiente real hoje é produzir conhecimento seriamente, eticamente, honestamente. Eu queria só complementar o que Dada está falando. Sim, sim, vai lá. É o seguinte, eu acho que quando os alunos estão colocando essa questão, eles estão pensando de qual é a contribuição do MES, a academia pode dar, para esse processo. Claro que é um processo político, mas, para mim, a política não é só política partidária, a política acadêmica também é uma forma, a atuação acadêmica também é uma forma de política. A produção de conhecimento é uma arma fundamental e eu acho que uma das tarefas que a gente tem que fazer é repensar realmente o sistema de saúde e a nossa contribuição pode ser produção de conhecimento, mas acho que não é só uma produção de conhecimento abrangente, política, principalmente uma produção de conhecimento voltada para os problemas de saúde do Brasil. Acho que, se a gente fizer isso, a gente vai realmente contribuir. E eu sinto muito, eu vou colocar aqui uma coisinha, uma crítica que eu venho fazendo, que eu acho que é importante que a gente continue, que é, enfim, a distorção que as agências, agora elas não existem mais, mas o que as agências vinham fazendo da nossa produção de conhecimento. De uma certa maneira, essa exigência quantitativista, produtivista, que é uma, eu já fiz até uma análise disso, é uma penetração do capitalismo na universidade, tem impedido a reflexão e tem impedido, impedido, sobretudo, que o nosso foco seja nas coisas mais importantes, que no meu caso eu acho que é na pesquisa sobre saúde, que é na produção de conhecimento sobre saúde. e pensando principalmente, quer dizer, eu acho que, como o Dada falou, não dá para excluir a saúde privada, mas é como você consegue integrar essas duas dimensões em benefício, sobretudo, da população e do acesso à saúde. Muito bom, Maria Andréa. Cláudia, a gente já está chegando, né, perto do horário que a gente tinha previsto, volto a, não tem, tem alguns comentários aqui no chat, os palestrantes podem dar uma olhada, mas não tem uma pergunta direta, então, volta a palavra para você. Bem, novamente, eu gostaria de agradecer, as falas foram todas, assim, maravilhosas, e muitos comentários aqui no chat, no YouTube, agradecendo, enfim, acho que, o que a gente gostaria de deixar agora, porque eu acho que, uma parte dessa plateia que a gente tem hoje é de novos alunos, né, as pessoas que estão ingressando agora para o mestrado e para o doutorado do Instituto de Medicina Social, é que a gente teve aqui um momento único, né, de compartilhamento, né, de afetos, de memória, e eu acho que, assim, o que fica muito, eu acho que é o resgate dessa vocação do MS, que é de formar profissionais comprometidos, né, com a produção, né, a produção científica, a produção do conhecimento, como muito bem colocou o Dada, né, dessa produção voltada para a saúde, e também como foi muito enfatizado aqui, o SUS, ele é um processo, ele está sempre em construção, né, então a gente está, a gente está vivendo esse desmonte no momento em que a gente deveria estar aprofundando o SUS, no sentido dele realmente chegar àquilo que ele foi pensado, né, chegar naquilo que ele foi pensado como realmente um sistema universal de saúde, com acesso, né, cada vez maior, e não é isso que a gente está vivendo nesse momento, infelizmente, mas eu também sou uma pessoa otimista, eu acredito que são nesses momentos de grandes crises que surgem também, as pessoas, vamos dizer, demonstram a sua maior capacidade de resistir e de contribuir para que a gente possa construir um futuro melhor, e eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo também dentro da nossa instituição, ontem, o Rossano até mostrou, apresentou, né, o aumento do número de alunos que buscam hoje o Instituto de Medicina Social, e eu acho que isso está acontecendo em várias outras unidades e instituições de ensino superior e que tem pós-graduações em saúde coletiva, e isso demonstra alguma coisa, né, eu acho que esse interesse pela área da saúde coletiva, ela, ele por si só, ele já mostra que existe aí um conjunto de pessoas e profissionais das diversas áreas que hoje constituem os alunos do Instituto, mas que estão comprometidos com a saúde e com a manutenção, né, do nosso sistema único de saúde e de construção, né, que na verdade não se encerra. Então, assim, enorme agradecimento a todos vocês, aqueles alunos que estão participando, assim, a gente ficou, assim, muito preocupados, né, como é que seria essa participação virtual, a gente, há um ano atrás, estávamos com o auditório cheio, né, e hoje a gente está de novo com o nosso auditório cheio, né, virtualmente, mas continua cheio, então, assim, eu acho que eu estou no grupo dos otimistas, né, e acredito que esse ano vai ser um ano que a gente vai produzir, continuar produzindo muita coisa junto com os nossos estudantes, então, é isso, agradecer enormemente a todos vocês, é um registro que ficará para o nosso centro de memória, né, Maria Andréia, é mais um registro, e, enfim, é isso, um abraço a todos vocês, obrigada, Rossano, de estudar aqui, né, os alunos vão seguir com atividades à tarde, amanhã, enfim. Temporão, Dadá, Rossano, Cláudia, muito bom. Beijo, Maria Andréia, até, amor, beijo, abraços. Um abraço, até breve, até breve. Até breve. Boa tarde. Tchau, tchau, Maria Andréia, Temporão, Dadá, Rossano, parabéns, ó, maravilhosa. Tchau. Muito bom, muito bom, Maria Andréia. Vivo o Ezio. Isso aí, vivo o Ezio, vivo o MS, vivo o SUS. Isso aí. Oi, Maria Andréia, muito obrigada. Tá transmitindo, Cláudia? Oi?